Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Caputino com Insider. Esse é um podcast apresentado pela Caputino e nesse programa você vai continuar a ver e ouvir toda a qualidade e experiência InsiderCast, mas com gostinho e um jeito todo especial dado e ditado pela Caputino, que vai estar com a gente quinzenalmente para adocicar, energizar e dar mais potência ainda para as nossas entrevistas trazendo muito mais da experiência dessa agência digital que tem 22 anos identificados com um sinal ao redor para ajudar a se inserir na cultura e entrarem na conversa e entenderem o que é o What's Next? Sempre inovando com o seu DNA digital, porque não existe mais estratégia à prova do futuro existe constante reinvenção. Vamos trazer aqui ainda mais conteúdo e outros convidados para vocês alguns que já passaram pelo InsiderCast, mas vão conversar hoje com a gente aqui de uma maneira diferente, um outro viés, com uma outra forma aqui de se comunicar. Hoje a gente vai falar sobre... Será que os pontos de venda, os famosos PDVs, ou seja, as lojas físicas podem ser também pontos de distribuição? Mas antes eu quero apresentar para vocês os outros dois novos meninos. Sim, eu continuo sendo a única calcinha no momento neste programa. Agora a gente tem a honra de receber aqui com a gente o Rodrigo Martinez e o Vitor Elman, mais conhecido como Vitão, que já participou do InsiderCast e do InsiderPaternidade aqui com a gente. Bom, o Rô é corintiano, vice-presidente de negócios de mídia da Caputino, e o Vitão é pai de cinco filhos, fundador e vice-presidente de criação da Caputino. Rô, Vitão, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Caputino com o Insider. Obrigado, Bá. Estamos super contentes de estar aqui, de começar esse projeto. Acho que a gente tem muita coisa para trazer de novidade. Está super de acordo com o que é a Caputino. A gente sempre está procurando por inovação, olhando o que está acontecendo no mercado, como está se mexendo. E a gente quer trazer aqui um pouco disso, um pouco do que a gente vive, e discutir, falar, trazer gente bacana, como o nosso convidado de hoje, que eu não vou falar, você depois fala um pouquinho dele, mas um convidado super especial para a gente falar de um tema que é super atual dentro dessa mudança que a gente tem dentro do consumidor de e-commerce e as lojas físicas, como que tudo isso fica, essa digitalização que a gente está vivendo, e como que isso vai ser daqui para frente. Então, aguardem aí que vai ser um papo muito bacana, e o começo aí de vários papos especiais. Rô. Valeu, Vitão. Valeu, Bá. Obrigado aí, turma, pela recepção. Friozinho na barriga, minha estreia, né? Minha primeira vez aqui no Insidercast de hoje. Também felicíssimo de começar esse projeto aqui com vocês. Já era fã, gostava aí, acompanhava os episódios. Agora estar aqui junto com vocês é um prazerzaço para mim. E, pô, tema que o Vitão falou hoje, especialíssimo. Chega de spoiler e bora para o conteúdo, né? Bora brindar com o Caputino. A esse novo projeto, a esse nosso primeiro episódio, que tem a honra de receber ele, que já participou, sim, do Insidercast, mas que é um querido, e que volta hoje para falar com a gente, que é o Fernando Lucena, diretor de varejo da Marisol, uma das maiores empresas de vestuário do Brasil, líder no segmento de confecção infantil e franquias infantis também. Fernando, para te dar as boas-vindas, eu já tenho uma pergunta. Para a gente começar esse nosso episódio diferente, esse episódio especial. De onde veio essa sua paixão pelo varejo? Seja bem-vindo ao Caputino com o Insider, Fernando. Oi, tudo bem? Boa tarde, gente. Nossa, que honra e que responsabilidade ser, assim, apresentado com vocês. É muito legal a gente estar aqui junto de novo. É um prazer a gente bater um papo, porque a gente sempre aprende, a gente sempre para para repetir um pouquinho, mesmo quando questionado, quando consultado sobre alguns assuntos. Olha só, essa paixão, a história é longa, eu vou fazer aqui um super resumo, um extrato da síntese, senão a gente vai perder muito tempo. Mas, em verdade, a minha formação inicial, ela apontava para o outro lado. Eu pretendia ser um professor de educação física e um técnico dentro de esportes, que era aquilo que eu procurava na época e gostava, judô, natação, principalmente o vôlei. Enfim, e aí, durante um tempo da minha vida, eu servi exército. E, ao sair do exército, eu já me sentia ali um homenzinho, não queria mais pedir dinheiro para o meu pai, já estava ali voltando para concluir a faculdade, porque eu estava no quinto período, quando eu fui selecionado para servir o exército. E aí, nessa conversa daqui, conversa dali, eu conversei com um amigo meu, e, naqueles áureos tempos, se contratavam os chamados extras de Natal. E esses extras, eles eram um reforço para a equipe, porque o Natal entrava com tudo, bombando em novembro, e as lojas tinham um fluxo completamente anormal. Bom, entrei nessa oportunidade, comecei com o meu pacotador. Então, assim, para agilizar uma loja de moda e para agilizar os atendimentos, eu ficava ali fazendo pacote. Já fui ali agraciado, Deus é sempre muito bom comigo. E aí, um dos vendedores desistiu, surgiu a oportunidade, eu levantei o braço e falei, pô, eu tenho interesse de ir para vendas. Fui para vendas. Nessa empresa, eu trabalhei dez anos e chegando até a posição como coordenador de treinamento. Então, ali, eu acho que foi a picada que eu levei desse bichinho chamado varejo. Comecei a me apaixonar, tenho muita sorte de trabalhar numa empresa que investia muito na questão do profissionalismo e na excelência em execução. E saí de lá justamente para, junto com um amigo, em sociedade, trazer uma empresa de treinamento. Isso em 1990. A matriz era em Los Angeles, na Califórnia, e a gente trouxe uma empresa de treinamento para cá, voltado justamente à capacitação do varejo, porque em 1990 a gente tinha ali o advento do Código de Defesa do Consumidor, e já tinha ali uma chamada para excelência em serviços, e tanto eu com esse meu amigo falando assim, cara, eu acho que cada vez mais gente vai precisar fazer melhor em termos de varejo. E a gente conheceu essa empresa, achou maravilhosa, o senhor Harry Friedman, e a gente trouxe o Friedman para cá, lá, The Friedman Group, aqui, Grupo Friedman, e durante 26 anos eu fiquei à frente dessa empresa. Resolvi, depois dos 26 anos, trocar de lado da mesa. Então, vendemos essa consultoria para um outro grupo de consultoria, para uma plataforma de consultoria maior. Tive lá aquele prazo de carência, de permanência durante dois anos, e continuei rodando nessa mesa. E passei para executivo, completando agora três anos na Marisol, empresa que já era minha cliente, que já conhecemos aí, nos conhecemos há 20 anos, e agora estou diretor de varejo, responsável pelas franquias e pelas nossas megastores de outlets e oportunidades. É isso, pai, esse foi o resumão aí da minha paixão pelo varejo. E que resumão! A gente já começou muito bem esse episódio, Fernando. E a gente não está sozinho nem só com os meninos da Caputino. A gente tem eles, claro! Os meninos do Insidercast, primeiramente, ele! O menino de Oz! Maravilhoso, cheiroso, lindo, iluminado, Fábio Oliveira. Seja bem-vindo ao Caputino com o Insider! Opa, Bá! Hoje é o dia de festa! Caputino com o Insider! Que combinação é essa? O que está esperando a gente, esses programas, hein? Quem está ouvindo a gente, não pode perder por esperar. Já fiquei aqui maravilhado com essa paixão do Fernando pelo varejo. E a gente vai aprender juntos aqui para trocar essa ideia com ele. e também temos aqui o menino de Las Vegas. Ele tem uma Las Vegas particular em Santos. Quem não conhece? Cleiton Lúcio e você, Cleiton? Como está aí? Oi, Fábio! Obrigado pela pequena introdução. Sempre pegando no meu pé com as luzes, mas a iluminação é essa mesmo aqui, a iluminação Insider. Muito obrigado, meninos da Caputino também. Vai ser muito legal esse bate-papo. E principalmente ao Fernando por ter citado o nosso convite, novamente, por estar aqui no Insidercast. E agora a gente vai aprofundar o papo com ele e a gente vai poder também conhecer um pouquinho mais sobre o Fernando. Mas a próxima pergunta é com ele, é com o Rodrigo. Quer fazer a pergunta, Rodrigo? Bora lá, Cleiton. Estreia aqui já com a resposta de começar esse nosso papo aqui. Mas até queria aproveitar um pouco dessa experiência aí do Fernando. eu estava lendo um relatório aí da Retail System Research e uma das principais tendências que eles apontavam dentro desse contexto, toda a transformação que a gente viveu nos últimos dois anos, mas eles colocavam o ship from store ali como sendo algo que 82% dos varejistas em nível global ali tinham como uma ideia de implementar como algo de alto valor para o negócio e que 47% deles já estavam operando, enfim, que as transformações aí que vieram junto com o período da pandemia também acabaram acelerando esse momento do uso do ponto de venda, como se fossem ali mini centros de distribuição das vendas, enfim, da experiência online ali que eles têm. Tanto como uma iniciativa para pensar em reduzir custo, como também ali uma última milha de frete para otimizar custos, enfim, uma série de coberturas e resultados que essa iniciativa pode trazer. E eu queria saber de você, Fernando, como que você avalia, assim, essa tendência? Como tem sido isso na prática aí para vocês? Perfeito, Rodrigo. Olha, cara, é uma excelente pergunta, é uma excelente questão e extremamente atual, tá? Eu diria assim, extremamente update mesmo. Vamos lá. Eu acho que o ambiente loja, ponto de venda, ele vem sofrendo rotineiras modificações, finalidades e, assim, introdução de novas estratégias do que simplesmente um quadrado ali de alvenaria que abriga determinados produtos. Bom, a morte das lojas físicas já foi decretada pelo menos umas três vezes. Eu acho que ela só perde para a morte de vendedores que também foi decretada já umas seis. E o pessoal está dizendo que no futuro não terá lógica, no futuro não haverá vendedores e por aí vai. Eu acho que isso daí tem uma certa confusão semântica ou de interpretação, não é isso, absolutamente. Eu acho que a gente está falando cada vez mais de um novo canal, de um canal que já está aí amadurecido, já está enraigado no hábito das pessoas. O que faltava para algumas pessoas conhecerem e o que faltava para algumas pessoas definitivamente utilizar, a pandemia fez conta disso. A pandemia fez com que a gente cada vez mais se dedicasse online. Mas entenda bem, eu acho que a loja tem que ser ressignificada, assim como os seus habitantes. Então, os vendedores que lá estão fazem ou devem fazer um trabalho hoje completamente diferente do que se fazia na minha época no resumo que eu dei. Então, lá em 90, quando eu saí do ambiente, eu já tinha mudanças e essas mudanças eram comunicadas. E se a gente for olhar para 80, para 70, para 60, a cada década dessa, cada vez mais o vendedor deixou de ser um atendente, deixou de ser um balconista. E foi assim, não é simplesmente uma troca de nomes, né? É uma troca realmente estratégica de função. Porque deixou de ser freguês, passou a ser cliente, passou a ser consumidor. Então, hoje, cada vez mais esses conceitos aterrissaram e hoje, realmente, eu confesso para você que essa loja tem que ser realmente rediscutida. Eu não acredito piamente no final das lojas. Por quê? Eu entendo que as lojas são a nossa sala de visita. É onde eu recebo o meu cliente, é onde, digamos assim, eu abro as portas da minha casa para ele, ali onde ele vai se sentir à vontade, ali ele vai ver o que eu tenho para dispor, seja na casa de um vinho, seja na casa de outro petifurro, não me interessa, mas assim, o produto que você tem para oferecer e para o cliente ficar à vontade. Isso é uma coisa. Quando a gente fala de cliente e passa para consumidor, então, ele não precisa da loja para consumir, mas ele pode consumir a partir da loja, a partir daquela experiência que ele teve com a marca. E aí, cada um desses temas, Rodrigo, eu acho que origina um novo bate-papo para a gente. Você acabou de citar um aí, que é o chip from store. Então, eu compro na internet e recebo na loja. É uma coisa absurda esse mundo. A gente, há pouco tempo atrás, eu não vou fazer nenhum aqui merchan de outros nomes aí, que eu não sei quais são as regras de vocês, mas assim, fizemos uma parceria com uma plataforma de compras online. Ok. E essa plataforma nos pediu o seguinte, você pode dispor de um metro cúbico da sua loja para que você receba produtos que foram comprados pela internet e que os clientes deram preferência de retirada em loja. E nós estamos usando diversas lojas, diversas marcas, para serem esses pontos de coleta. Poderia ser um locker, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um carro que você levar, uma bicicleta. Então, o cliente vai até a sua loja. Eu achei interessante, porque isso não deixa de ser uma geração de fluxo para as lojas. Agora, Rodrigo, eu fiquei impressionado, impressionado, fazendo isso em seis lojas de piloto. Nós tivemos, em oito dias, mais de 200 compras para serem retiradas. Então, assim, é absurdo. Eu pensei que eu ia ter ali, meia dúzia de coisas ali, e assim, o trabalho operacional que está me dando, hoje eu estou até questionando o seguinte, peraí, cara, eu acho que já está desviando a função do pessoal. O que era para ser uma ajuda, está virando um novo trabalho. Então, essa coisa de você enviar a partir da loja, é uma grande força que o varejo tem. Imagina, para qualquer player desse daí de internet, poder contar com mais de 5 mil municípios, com essa nação de varejo que existe por aí. É claro que dentro de shoppings, os próprios shoppings já estão fazendo isso, já estão montando os seus marketplaces. Mas essa é a opção do cliente que compra na internet e retira da loja. Mas você também, o cliente que pode fazer o click and collect, comprar com aquela marca e retirar em uma daquelas lojas. O que eu posso dizer para você que o centro de distribuição passa a ser um codinome aí para a loja, é em cima de uma necessidade. Hoje, no dia 11 do 8, eu posso dizer que a máxima hoje para qualquer consumidor de internet é como que eu recebo o mais rápido e pago o menos possível. De preferência, é de graça. Em cima dessa máxima, cabe a gente trabalhar com inteligência para aproximar esse produto dos clientes. Eu tenho outras coisinhas que eu vou falar mais para frente com vocês, mas a loja se tornou um centro de distribuição. É nessa alternativa, de chegar mais perto do cliente, de baratear o processo e de poder, inclusive, ser mais rápido na entrega. Achei perfeito, Fernando, sua colocação, deu para entender um pouco dos bastidores desse tema. Eu até queria complementar aqui um pouco da sua fala, da questão de... Talvez seria um fim, a digitalização traria ali o fim do físico e tudo mais, e o que a gente vê, na verdade, é um recomeço, colocando sempre o consumidor ali no centro da experiência. Você tem diversas soluções que surgem dentro desse ambiente. E uma outra coisa que foi muito legal, que veio dentro desse estudo, que foi mensurada também, era a satisfação dos clientes com esses novos modelos, com essas novas dinâmicas que as lojas físicas tomaram. E o que a gente via ali era um crescimento da satisfação dos clientes em participar, em ter essas possibilidades, porque outros problemas, outras angústias que os clientes tinham ali passaram a ser atendidas diante dessa transformação. Então, para fechar aqui, eu sempre acredito que a gente vai ser cada vez mais digital. é um processo irreversível. Mas é isso. Eu acho que essa digitalização marca um recomeço, e não o fim de nenhum canal. Muito legal isso que você falou sobre a evolução dos atendimentos no setor varejista. Mas eu queria saber, para afundar um pouco com você, o seguinte, como o varejista pode criar essa cultura multicanal? Por exemplo, quais seriam as estratégias por trás dessa nova cultura? Então, eu acredito que você deveria também adequar a comunicação, a tecnologia, entender também qual é essa nova cultura, e principalmente entender o que que, de novo, esse período desafiador que a pandemia trouxe traz para o comportamento do consumidor. Juntando tudo isso, como você criaria essa nova cultura multicanal? Beleza, Cleiton. Vamos lá. Deixa eu te falar, até pegando uma fala do Rodrigo agora, quando ele falou desse novo começo, dessa era digital. Então, assim, a gente usa muito o jargão, eu acho que principalmente, eu acho que o pessoal da Caputino não deve aguentar mais alguns jargões e frases de efeito que tem aí no mercado. O pessoal falava muito sobre o novo consumidor dentro do novo normal. Eu acho isso uma balela danada. Eu acho que o consumidor é exatamente o mesmo, e o que que mudou nele, as expectativas dele. Então, assim, já foi o tempo que me dava fome eu pedi uma pizza e eu esperava duas horas para ela chegar. Hoje eu quero ela em meia hora. E, aliás, eu queria ter várias opções. E, aliás, eu queria comprar ela sem precisar tocar o telefone, descarar o telefone. Aqui, enquanto eu estou assistindo televisão, eu faço no meu celular. Ou seja, são novos comportamentos, o consumo é o mesmo, mas, assim, são novos comportamentos e as expectativas dele vão subindo a régua. Esse é o ponto. Outro ponto desse ambiente fisital, físico, digital, que a gente está vivendo cada vez mais, eu acho que, para o varejo, para os operadores, como nós, na Marisol, e como os nossos frequeados, e qualquer outro independente que exista, eu acho que já não é mais uma tendência. É uma pendência quem ainda não foi para o digital. E, olha, chega a ser vergonhoso, porque você ir para o digital hoje é de graça e rápido. Qualquer grupo da vida te leva aí para uma possível plataforma que você faça ali, entra naquela plataforma, faz um marketplace e você ali pode botar seus produtos da noite para o dia. Está todo mundo disponibilizando isso de cada vez, perdão, cada vez mais fácil. O pessoal da Vitex, de todos os outros que são aí os players da área de internet. Nesse sentido, eu acho que o que esse operador, você perguntou aí, como seria o passo a passo, primeiro, é ele entender que não dá mais para esperar ou ele acreditar que isso um dia deixará de ser assim. É disso para mais, cada vez mais. Portanto, quanto mais rápido ele entrar no jogo, melhor ele vai jogar. Senão, vai acabar o jogo e ele vai ficar só batendo palma. Então, primeira coisa, é levar a sério essa estratégia que é mais do que simplesmente ter rede social, ter site ou ter um e-commerce, é mais do que isso. É uma estratégia de colocar o cliente no centro, como você colocou, o chamado Omnichannel. Realmente, tirar todo tipo de barreira e atrito que haja na jornada de consumo do cliente. O cliente, ele tem cada vez menos paciência, menos tempo, menos tolerância e cada vez mais comparação, cada vez mais escolha. Então, assim, eu tenho que tratar esse cara no colo, eu preciso dele, eu tenho que ser inteligente para aproveitar da melhor forma possível o potencial dele. Esse ambiente fisital, físico-digital, ele te permite, por exemplo, que você possa operar em três coisas que eu diria assim que são o sangue que corre na veia do varejo. Você só tem três opções, ou você mexe no preço, ou você mexe na margem? Vamos lá. Principalmente, hoje, pós-pandemia, nós estamos tendo um problema danado com uma coisa chamada matéria-prima. Isso vai do aço ao algodão. Então, matéria-prima, ela está escassa e ela está mais cara. E isso influencia diretamente em preço de custo. Preço de venda final ao consumidor final, nós não temos nenhum tipo de tabelamento, mas nós temos hoje uma facilidade muito grande do cliente acessar e comparar o seu preço. E uma tolerância muito pequena, se não zero, de pagar mais por uma coisa que ele sabe que pode comprar por menos. Por que eu boto aqui que ainda tem tolerância? Depende daquilo que você oferece, né? É claro que comer um cachorro quente em pé numa carrocinha pode ter até um charme, mas talvez comer num restaurante com ar-condicionado e Wi-Fi talvez seja uma coisa um pouquinho mais mais apetitosa. E o terceiro que eu te falei foi a margem, né? A margem praticamente fica nesse meio, né? Entre o custo e o preço de venda. A gente não consegue mais praticar aquelas margens maravilhosas do passado. As margens estão imprensadas. E é justamente nessa alavanca aqui de margem que eu consigo hoje atuar quando eu falo de uma, por exemplo, de uma estratégia de redirecionar, ressignificar meu ponto de venda. porque a gente está falando aqui o seguinte, imagina você, Cleiton, tem uma loja que você vende como nós, moda infantil. E você é uma monomarca, né? Vamos chamar de monomarca, embora seja Lilica e Tigor, uma, tá, uma bimarca daí. Mas eu tenho, por exemplo, dentro da Marisol várias outras marcas que no ambiente físico não podem conviver porque tem posicionamento diferente, tem um diálogo diferente com o cliente. então não dá para misturar tudo ali dentro da loja. Mas, por que não online? Por que não o teu vendedor, Cleiton, dentro da loja ter um aplicativo como nós temos onde, além dos produtos que estão ali dispostos na loja, você pode acessar outros produtos do nosso portfólio, do nosso plantel e você pode comprar ali no aplicativo e eu te entrego em casa. com isso, você não trabalha mais em cima de duas marcas, você trabalha mais do que duas, você não trabalha só em cima de dois markups, por exemplo, o markup Liliquitigo era um markup baseado em cima de uma marca premium. Eu tenho outras marcas como Marisol, Marisol Play, Mundo Hip Lica, que são outras marcas com outra estratégia de precificação, mais democráticas, onde você pode fazer um combinado e eu acredito sinceramente que um cliente ele tem preferência para uma marca, mas ele não é cliente apenas de uma marca. Então, ele tem várias situações no dia a dia dele que podem levá-los a, por exemplo, olha, para esta situação esse produto e essa marca para essa outra situação essa outra marca esse outro produto esse outro posicionamento. Então, veja, Cleiton, você consegue sem compromisso de capital para você colocar estoque dentro da loja, você não precisa de maior metragemã quadrada porque isso vale uma grana hoje em dia no mercado é muito caro o metro quadrado de um shopping menos de uma rua mas não tem metro quadrado de graça então você não precisa crescer com a tua loja para ter mais produtos porque na verdade você tem dentro do digital uma coisa fantástica chamada prateleira infinita. Quantos produtos eu posso ter ali dentro? Quantos eu quiser? Quantos eu entender que a minha estratégia permite ter? Ok? Muito bom Fernando você falou de uma coisa que eu venho pensando pensando nisso e eu acho que é uma outra tendência que você mencionou dessa questão que a gente fala muito da questão por exemplo do ship from store mas existe também o outro lado da moeda que é a pessoa ir para a loja ter experiência lá e de lá ela ter uma entrega posterior que seja apartada da experiência na loja e aí você permite que enfim você consegue ter essa amplitude que você falou da prateleira infinita adorei o termo realmente é isso que o online permite essa coisa mais escalável e de uma maneira mais prática essas lojas até tem um nome que estão falando que se chama Guide Shops e você vai lá escolhe e recebe depois o que você escolheu tem muito a ver com o que você falou também no começo do programa sobre a loja como uma central de experiência então se você puder falar um pouquinho mais sobre isso sobre até as vantagens que isso pode ter sobre um e-commerce no e-cru porque a gente sabe que é muito mais transacional e você ir na loja para ter essa experiência pode ser um caminho muito mais quente humano então como que você vê você vê a gente falou também de ressignificação de loja você vê as lojas diminuindo ficando menores como que você vê aí esse próximo passo beleza Vitor muito bom Carlos eu trouxe alguns ingredientes ilegais aí para a conversa o primeiro não que você tenha dito mas que eu vou elencar aqui para a gente tentar fazer um raciocínio em 2017 a gente teve pela primeira vez o advento de um termo chamado showroom e as lojas deveriam ou estariam passando por esse fenômeno de se tornar um grande showroom de marcas e de produtos mas na verdade o cliente depois ele ia apenas conhecer o produto fazer pesquisa de preço online e consumir online de novo foi mais um decreto foi mais uma adivinhação de futuro que não se concretizou na intensidade que estavam prevendo é um tremendo problema se a gente ainda olhar para o quanto custa uma loja dentro de um shopping em diversos shoppings principalmente os mais significativos os de capital e de interior mas que realmente tem ainda uma entrega significante cara é muito caro você ter uma loja para simplesmente mostrar produto você tem que ter realmente muita certeza de que está mostrando de que está envolvendo que está engajando e que você vai fazer a entrega que o cliente não vai se inspirar no seu produto e comprar do seu concorrente por causa dessa guerra de preço então essa questão desse hábito do cliente que era o showrooming né dessa coisa de ficar olhando na loja mas depois eu vou ali na loja de eletroeletrônicos pego todo aquele speech do meu vendedor ali para entender qual é a televisão e depois corro para o online para fazer pesquisa de preço então assim veja não à toa hoje você não vai encontrar arroz dentro de uma loja de eletroeletrônicos mas a gente sabe que hoje tem player no mercado que tem um marketplace que vende mais do que o seu eletroeletrônico vende inclusive arroz vende pneu vende lingerie você não vai encontrar isso normalmente nas lojas físicas dele mas ele entendeu que ele precisava abraçar esse cliente e esse cara tem partido para o mercado comprando outros players o primeiro deles que ele comprou um tempo atrás é esquisito a gente ficar falando assim sem citar nome mas é melhor porque a gente vai no conceito não vai no fala do milagre sem falar do santo então assim o primeiro que ele comprou na verdade era um site especializado em esporte que na verdade ficou claro ali para o mercado que ele estava comprando muito mais a base de dados e isso é o ouro moderno dados é o ouro moderno que a gente tem no mercado e agora no segundo movimento adquiriu aí uma plataforma de gamer que nasceu inicialmente como uma plataforma comparativa de preços ou seja está tudo seguindo o jogo a estratégia de cada vez mais abraçar o cliente de cada vez mais eu ter diversos canais porque eu entendo que o cliente ele é cliente da marca e ele consome no canal que lhe for mais conveniente que for para ele o melhor dele fazer então acho que é por aí então essas guide shops elas existem eu acho que a gente ainda consegue contar no dedo as operações bem sucedidas dentro deste modelo de guide shop agora não é também difícil que a minha loja tenha um quê de guide shop foi aquilo que a gente falou eu não consigo ter meu estoque todo dentro da loja veja por exemplo a gente Lili e o Tigor cada um deles a gente reparte em quatro lifestyles em quatro momentos dessa criança cada um deles a gente subdivide de recém-nascido até 12 anos aí você tem mais as cores e você tem as estampas então imagina eu já te adianto as nossas lojas tem em média 50 metros quadrados não cabe tudo dentro da loja ponto e nem eu vou entulhar a ponto de para sair um cabide você derruba mais cinco qual é o meu apoio através do online se o cliente se identificou se ele entrou naquela sala de visita foi bem recebido gostou a experiência positiva cara eu quero mergulhar nesse mundo o que mais a sua marca tem para me oferecer tanto que a gente até criou há dois anos atrás uma marca chamada Love It que era justamente uma linha de produtos para aquelas pessoas que deixaram de vestir a nossa roupa porque cresceram a gente atende ali até a faixa de 12 anos e as crianças cada vez estavam maiores então já tinha 12 anos na verdade gente que criança de 10 anos vestindo 12 e aí a gente criou essa marca que são produtos que são presenteáveis e que atendem a memória afetiva das pessoas com a marca Lilica com a marca Tivo e assim a gente está seguindo eu acho que hoje eu quero lançar aqui para vocês para a gente conversar pensei até que eu e você Vitor ia falar disso quando você falou do Guide Shop de uma tendência no mercado a gente já está pilotando isso em 6 pontos de venda e assim pilotando o que eu chamo esse MVP a gente vai fazer em 3 meses e vai botar no mercado em toda a rede em todo o Brasil após esses 3 meses é só para a gente tirar algumas dúvidas que vão desde operação até dúvidas fiscais a chamada Dark Store tá? então assim eu quero botar esse termo podemos falar um pouquinho mais sobre Dark Store eu acho que essa é uma vedete e tanto do mercado e tem a ver com essa coisa de ser distribuição e por aí vai não é fantástico e realmente assim o conceito de Dark Store e a gente vê até Dark Restaurant né também eu acho que é a força do delivery né como está crescendo e como que ele não precisa ser só de comida né e a gente vê rápido não sei o que tudo e as lojas entrando nisso acho a sua provocação muito muito legal que bacana que vocês estão entrando com esse MVP a gente vai querer acompanhar aí como que isso vai se desenrolar e aí você volta depois uma terceira vez pra cantar uma música vai ganhar a música do Fantástico aqui pra falar como que isso foi mas realmente assim o que eu estava pensando aqui também e que você me trouxe aqui eu acho que uma resposta eu achei fantástica é da questão do híbrido né então um lugar onde eu tenho esse lado mais de experiência se a gente pegar até o que a Apple fez lá atrás das lojas virarem lugares de experiências de conteúdo né a gente fala muito de um termo até que eu falei num outro episódio aqui de H-commerce que é um e-commerce mais humano e eu acho que esse ponto que você colocou traz uma mistura muito legal né a mistura do físico e do digital num equilíbrio onde que a gente está fazendo o que é melhor para as pessoas né acho que isso é o que a gente está pensando então esse esquema híbrido pode ser realmente muito interessante de você ter um lugar onde é uma experiência é uma sala de estar como você falou né onde a gente recebe as visitas a gente encanta elas e a gente tem aí a possibilidade de extrapolar o físico né de não ter mais a necessidade dos zilhões de metros quadrados para você poder entregar aí uma variedade de portfólios não muito legal e a questão do eu sei que vai por uma outra tendência né o Dark Store né na verdade não tem essa essa esse contato físico né pelo que eu entendo e sim uma questão de você melhorar a sua distribuição como se fossem mini pontos de distribuição é isso né só para a gente também deixar aqui o nosso ouvinte mais claro porque é um termo novo é um termo muito bacana mas eu acho que seria legal você talvez falar um pouquinho sobre isso para ficar mais claro mas eu imagino que seja essa essa tendência certo perfeito Victor exatamente cara você é uma toa a gente na verdade não está criando nada a gente só está reagindo a uma tendência que é do mundo inteiro dentro da pandemia o delivery teve esse estouro né explodiu diga aí os iFoods e iRapps da vida né nossa nunca se entregou tanta coisa em tanto lugar é e a gente se apropriou do termo que naquela época tinha nascido ali de dark kitchen ou de dark restaurant como você falou que era aquele delivery que você pede desde hambúrguer artesanal até uma refeição completa que sinceramente você acabou conhecendo sendo indicado ou experimentando não importa mas assim não necessariamente a grande maioria desses fornecedores tem aquele restaurante visível que todo mundo sabe qual é a rua qual é a esquina qual é o piso do shopping não nem sei onde é que o cara está então essa essa dark alguma coisa ou seja aquela escondida aquela escura que ninguém está vendo é exatamente isso por quê eu consigo botar isso numa sobreloja num subsolo na garagem dentro de um quarto numa loja menos privilegiada em termos de localização ou seja tudo isso é mais barato tudo isso aí é mais barato não tenho gasto com pessoal eu não preciso ter uma equipe numa dark store eu não tenho divulgação de marketing porque a marca principal a minha sala de estar faz esse papel a dark store na verdade ela está muito mais no prover muito mais no distribuir e no fornecer então assim são N custos inexistentes ou bem menores que fazem com que por exemplo eu acho que você está aí em São Paulo quando a gente falava de uma cidade em São Paulo para a gente entrar com uma marca eu me lembro que a gente conversava assim olha para a gente entrar em São Paulo a gente tem que entrar entrando tá meu amigo até uma lojinha não tem nada então a gente tem que chegar lá com 10 e já com um business plan de dobrar esse número em alguns anos porque São Paulo é um país então você tem que ter 20 lojas não sei se ainda posso ter 20 lojas só sei que para ter 20 lojas é muita grana mas quem sabe eu não possa ter um número menor somado a algumas dark store que na verdade apoiam a minha loja me dão cobertura territorial e fazem aquilo que a gente falou daqui a pouquinho ou um pouquinho antes que foi o que? entregar mais rápido e mais barato olha que loucura cara uma pessoa que está em Porto Velho compra da minha marca por que que o meu CD em Barueri, São Paulo vai ter que despachar isso ou muito pior a minha indústria em Jaraguá do Sul Santa Catarina a pergunta é tem um franqueado em Porto Velho? tenho então que tal oferecer para ele essa possibilidade franqueado e isso a gente faz conectado online conectado desculpa franqueado você tem interesse em entregar essa peça de roupa? vou pegar aqui uma camisa infantil tamanho 8 preta tem interesse? eu estou vendo aqui no teu estoque você tem um produto por que que eu estou consultando? por que esse franqueado pode dizer para mim poxa, Fernando tenho mas já está reservada para um cliente tenho mas na verdade acabei de vendê-la não, olha inclusive está aqui ela reservada porque eu vou enviar para um cliente chamado condicional consignado uma linha os vários nomes que tem aí que o pessoal faz da loja ir até o cliente ou seja então eu consulto e pergunto e amigo Vitor eu vou fazer isso daí uma via de mão dupla porque do mesmo jeito um cliente que está dentro da loja de Porto Velho pode se interessar por um produto que ela não tenha entrega física naquele momento mas que eu tenha no meu e-commerce então ela vai atender o cliente dela vendendo para o cliente dela e quem vai fazer a entrega sou eu então seja lá quem vendeu ou quem entregou o que a gente está querendo aqui é o seguinte cliente eu estou te dando possibilidades eu estou te dando conveniência eu estou te dando aqui a experiência de gostou levou comprou levou e aí me cabe fazer essa coisa então assim a Darkstore ela vem com tudo a gente está botando isso aí ligado a alguns operadores estamos testando isso dentro do do canal franquia dentro do canal multimarca dentro dos diversos canais que a gente opera justamente isso pega aquele espacinho que você tem ali bem menos privilegiado mas é um espaço e vamos ter produtos ali para a pronta entrega e o cliente sabe desculpa o consumidor ele pede todo dia ele visita a loja todo dia e esse meu operador sabe o que é o pão quente o que é o filé mignon e é esse filé mignon que eu quero que você tenha para você ter isso dentro da loja você tem que ter estoque maior mezanino maior da loja você tem que ter mais de metro quadrado então meu amigo opera isso de uma outra forma quando eu te falei que tem questões operacionais e fiscais é claro se eu operar em outro CNPJ esses CNPJs vão ter que fazer venda entre si e isso tem tributação então a gente tem que botar tudo isso em planilhado a gente tem que fazer conta vai ser o mesmo CNPJ sendo que ali é uma filial então já facilita esse lado mas aí tem questões operacionais diferentes se é a partir do mesmo CNPJ que eu estou dentro de um shopping a maioria dos shoppings hoje cobra por percentual de vendas então essa venda vai ter que sair pelo CNPJ já que lá é uma filial a Darkstore ou seja Vitor são essas as perguntas que a gente ainda não tem completamente as respostas e a gente vai botar para rodar a gente vai fazer o MVP e isso daqui a três meses a gente vai estar realmente a gente acredita que a gente vai estar pronto para disparar isso para o Brasil todo e aí o que a gente vai ter é mais venda e cliente mais feliz Fernando você falou em Darkstore e deu fome vou explicar porque eu acho que vai ajudar até o Insider entender melhor esse conceito eu costumo eu adoro churrasco americano American Barbecue e é muito em Jundiaí para comer a costelinha feito lá na Pitmaster que é aquelas churrasqueiras americanas o Brisket que é o peito bovino e esses dias eu estava olhando no aplicativo tinha a mesma loja aqui em São Paulo falei vou pedir eu pedi a comida chegou a costelinha chegou o peito falei mas como os caras tem churrascaria aqui em São Paulo aí eu fui ver eles montaram uma cozinha uma cozinha pequenininha dessa churrascaria a mesma lá de Jundiaí aqui em São Paulo só para fazer o delivery então isso exemplifica muito bem o que é uma Darkstore para quem não entende não entendeu o termo aqui no Insidercast que é uma loja que ela não aparece por isso que chama Darkstore que você consegue atender o cliente de uma forma muito rápida Fernando vamos sair um pouquinho da parte técnica agora vamos entrar só para dar uma quebrada nesse episódio a gente tem aqui um quadro que chama Pergunta Coringa nosso convidado escolhe o número de 1 a 10 e a gente vai te fazer uma pergunta surpresa a gente quer surpreender você aqui Fernando qual o nome que você mais gosta ver o que você está aprontando para mim cara agora é Dark Question agora a brincadeira Dark Question exatamente então tá vamos lá cara eu vou de número 7 olha o número 7 é o número mais escolhido no Insidercast impressionante o pessoal adora será que é o número lá do Garrincha é cabalístico e por falar nisso é o número do esporte a gente quer saber aqui de você qual partida de qualquer esporte mais te marcou e por que ela mais te marcou lembrando aqui que tem muito corrediano aqui na sala só tem o Santista mas a maioria aqui é o Veneiro não tranquilo vou fazer uma coisa mais assim mais sem compromissos vou falar mais assim que a gente está muito marcado por esses jogos agora que tiveram na Olimpíada aqueles que a gente conseguiu acompanhar seja de manhãzinha ou de noite praticamente de madrugada mas os jogos de vôlei me marcaram muito ali cara aquela virada nossa do vôleibol brasileiro masculino em cima da Argentina e assim o contraposto que foi a nossa última partida contra os próprios entendeu onde praticamente a gente parece que não entrou em campo entrou em quadra melhor dizendo isso me chama muita atenção e cara eu não consigo esquecer te confesso que de vez em quando dependendo do dia mais assoberbado eu não consigo esquecer a ajeitada de meão é do nosso jogador da seleção brasileira e tomamos aquele gol do Thierry Ria então assim Roberto Carlos ajeitando o meão cara aquela bola sendo cruzada lá na pontinha e o Thierry botando pra dentro e a gente sendo eliminado pela França e nem a terapia eu consegui resolver isso ainda cara bom Fernando agora terapias à parte a gente vai voltar agora pro tema técnico daqui a pouco a gente brinca mais um pouco e ó tá liberado pode falar o nome de marca pode falar os nomes todos tá bom aqui a gente não censura ninguém tá bom beleza eu queria até trazer um exemplo ainda falando do Dark desse conceito Dark né que eu acredito que esteja também dentro disso que a gente tá conversando aqui que são as cozinhas compartilhadas né que muitas muitos restaurantes estão trazendo a exemplo até do que o Fá comentou aqui do churrasco americano eu também pedi um lanche de um lugar que eu gostava muito e calhou de eu ir buscar eu falei mas eles estão com um ponto né agora de né de venda local e não quando eu cheguei lá era uma cozinha compartilhada então vários restaurantes usando o mesmo espaço a mesma cozinha pra tipo dividir custos compartilhar espaços compartilhar entregadores aplicativos e isso barateia o custo pra empresa né pra o restaurante e abre muitas outras oportunidades e possibilidades pro consumidor final né falando nisso eu queria saber como é que tá a estratégia multicanal da Marisol e quais foram os ganhos que vocês tiveram durante a pandemia usando esse esse novo fator né de multicanal e se vocês sentiram que o franqueado é tá mais perto ainda de vocês por causa dessas iniciativas conta um pouquinho pra gente como foi legal olha só vamos lá é eu acho que a palavra chave você usou aí chamada custo né custo hoje é é pra todo mundo seja na ponta consumo ou na ponta distribuidor uma coisa muito a se observar há muito tempo atrás o Banco Garantia a gente tá falando aí de Jorge Paulo Lema o André e o Sucupira o Sucupira ainda recém saído ali do ambiente americanos ele lançou uma frase que até hoje é falada né ele falou cara custo é que nem unha eu tenho que cortar toda semana e assim nessa guerra de cortar a gente tem que ser muito inteligente porque não é aquela economia porca né não é prejudicando o serviço prejudicando a experiência ainda tem gente fazendo isso isso é uma lástima eu não vou falar o nome porque não precisa falar o nome porque infelizmente eu acho que é uma característica da categoria eu acho um absurdo que as companhias aéreas chamem a gente de cliente a gente na verdade é refém porque a gente não tem muita opção né principalmente depois que ele é cola a gente tem que ir até o ponto final de preferência aterrissando agora eu acho um absurdo que a gente tem que pagar mais pra ter uma cadeira mais confortável e o pior que algumas chamam de assento conforto o que significa que todos os outros 100 lugares são desconfortáveis o conforto são aqueles que você paga 50 reais a mais se você parar pra pensar que algumas passagens e promoção são vendidas a 150 a 100 você paga 50 a mais pra fazer um assento conforto porque você tem a perna maior ou porque você tem que é mais conforto eu acho isso absurdo e tá ao lado tirando da economia de custos essa economia eu acho um pouco inteligente e eu acho que ela tem seus dias contados porque as prestadoras de telefonia quando a gente teve a migração liberada a portabilidade a gente viu que ninguém era fiel a ninguém porque tem gente que até hoje se deixar a cada mês tá numa operadora diferente leva o seu chip isso tá acontecendo com o banco isso tá acontecendo com seguradora ou seja me trata bem eu gosto de quem gosta de mim então assim se você não me trata bem se você não oferece uma experiência boa desculpa amigo na primeira chance que eu tiver pra te trocar eu vou te trocar só um troco agora porque eu dependo do seu serviço então isso eu acho que essa palavra custo ela é muito importante e pra gente a multicanalidade que você perguntou a gente já era multicanal porque a gente operava franquia a gente operava multimarca dentro de multimarca a gente tem uma rede chamada rede de valor que é a One Store que é praticamente pra poder explicar é o meio caminho entre multimarca e franquia a franquia ela é completamente fiel ela é monomarca ela só vende aquele produto a multimarca vende várias e a One Store é uma multimarca onde 80% das marcas dessa loja são da Marisol então ali eu tenho praticamente um fiel a 80% comigo e aí ele tem outros produtos que ele pode acrescentar ao seu portfólio nós já tínhamos o e-commerce que foi muito acelerado e aí partimos pra aplicativo partimos pra Partilheira Infinita partimos pra Dark Store e sinceramente a gente teve uma sorte tremenda a pandemia chegou aí pra gente no fatídico março de 2019 2020 perdão e a gente em 2019 tinha iniciado um projeto chamado Marisol 2030 que era um trocadilho a gente queria falar ali de 2020 e de 2030 mas o que a gente na verdade queria era saber o seguinte como estaremos em 2030 a gente ainda vai estar vendendo roupa infantil a gente ainda vai ser uma rede com essas e essas características ainda teremos a nossa produção praticamente própria então todas essas questões foram vindo e muito do que a gente disparou e não foi só a gente não muita empresa fez isso muitas empresas fizeram isso muito do que a gente acabou disparando na pandemia já era projeto que estava na mesa o que a gente fez acelera fura a fila ele estava lá no décimo lugar bota ele agora de primeiro da fila o que a gente tem que fazer porque não tinha alternativa eu tinha que continuar pagando conta a partir de março só que com todas as minhas bolsas fechadas com a minha indústria fechada mas o banco continuava aberto cobrando boleto então assim a gente precisava fazer alguma coisa e foi isso que a gente foi fazendo e olha numa boa sem o menor como é que eu posso dizer medo de errar humildade olha fiz errei estou consertando então aqui é outro jargão que o pessoal fala muito desse mindset de startup que é meu amigo faz rápido erra rápido conserta rápido mas só não faz uma coisa deixar de fazer então a gente vem fazendo muita coisa tem muita coisa que eu não posso nem comentar com vocês mas essas sim são movimentos estratégicos e a gente prefere não falar olha vamos fazer vamos falar só do que a gente já está fazendo porque esse negócio de promessa também a gente cria um compromisso depois fica por algum motivo não pode fazer a gente fica devendo então a gente só fala do que a gente está fazendo realmente mas a multicanalidade para a gente hoje é é palavra de ordem e cliente no centro o tempo todo tanto que às vezes eu estou conversando com franqueado que reclama de e-commerce e aí ele vem com aquele papo e diz para mim assim ah sabe o que é Fernando isso é conflito de canal eu falo amigo isso não é conflito de canal isso é conflito de interesse você está interessado na sua loja e tem o e-commerce interessado no e-commerce eu Fernando estou interessado no cliente e sinceramente quem puder atender mais rápido da melhor forma possível eu vou fazer a escolha então acho que a gente tem que ter um alinhamento de interesse tem que ter uma mudança de cultura interna dentro das empresas e realmente essa coisa de cliente no centro tem que sair de uma frasezinha num quadro na parede para uma prática do dia a dia é isso muito bom muito bom Fernando é cara você deu uma aula aqui para a gente vou te falar que eu trabalho com isso estou aprendendo para caramba com você e uma coisa que eu fico pensando aqui minha mente curiosa você falou do Darkstore que eu achei já fantástico o MVP que vocês estão pensando aí e tudo mais e eu queria saber de outras apostas que a Marisol que vocês estão pensando aí no sentido de digitalização do varejo então você falou da Darkstore que eu já acho que é um movimento muito muito bacana nesse sentido e queria que você falasse um pouquinho de como vocês estão lidando com isso se vocês têm algum projeto óbvio dentro do que você puder falar aqui para a gente show então posso sim cara é um prazer bom obrigado da gente estar podendo fazer essa troca tem mais dois projetos que já estão também em MVP que é o nosso famoso piloto e a gente vai fazendo esses squads com as lojas para participar então a hora a gente pega a loja própria pega a franquia pega a multimarca depende aí da natureza de cada projeto então além do Darkstore que já está rolando tem mais dois um deles a gente fez uma parceria muito legal agora com uma uma plataforma chamada Escola de Vendas Digitais é um grande amigo meu a gente se conhece aí bota ano na estrada nos conhecemos numa figura ali de eu prestador de serviço ele contratante e ele veio fazer esse trabalho e é exatamente isso cada vez mais ensinar aos varejos aos diversos varejos trabalhar de forma digital Vitor o que acontece vamos pegar aqui uma determinada rede de lojas não tem problema isso é público já está quem fizer der uma bugada já vai encontrar o assunto com mais detalhes pega uma Arezzo da vida você pega uma loja da Arezzo não comum desculpa não incomum você encontrar lojas de venda mensal de 500k 300k acho que de 500 até para cima hoje já tem loja da Arezzo onde uma vendedora trabalha o dia inteiro em Whatsapp em Instagram até em Facebook ainda que perdeu muito mas ainda funciona mas se relacionando digitalmente com seus clientes online com seus clientes ela fica dentro da loja para ela sim a loja é um grande showroom onde ela pode usar todo aquele cenário e só ela sozinha já está vendendo 120 pau imagina o que é uma loja uma vendedora fazer a venda do que eu posso dizer para pequenas franquias da Arezzo talvez seja a venda de um mês ela faz sozinha uma vendedora a gente já tem essa realidade e essa tanto essa essa escola de vendedores digitais que eu estou te falando a gente tem eu tenho uma reunião sexta-feira agora para fazer o kick-off junto com as nossas lojas próprias e é trabalho de personal trainer tá cara essa plataforma ela tem tarefas diárias o lema deles é o seguinte hoje melhor do que ontem pior do que amanhã e é a lei do treinamento esportivo já gostei por causa daquele briefing ali que eu fiz para a BAC que eu falei que a coisa é educação física de querer ser treinador então isso já está meio no meu sangue é exatamente isso amigo vamos treinar hoje 10 passes de curta distância na hora que você tiver perfeito em 10 a gente vai fazer 11 tá perfeito em 11 a gente vai fazer 12 então sabe aquelas historinhas que a gente escuta aí de vários esportistas que quando acabava o treino todo mundo ia para o chuveiro e o cara ficava treinando batida de falta treinando arremesso e aí todo mundo fala pô tu é soltudo o cara fala pô engraçado quanto mais eu treino mais sorte eu tenho né então assim é exatamente isso que a gente já vai fazer com as nossas lojas criando essa cultura criando essa sistemática muita gente fala que varejo ele não tem rotina isso é uma mentira o varejo ele é emoção o varejo ele tem muita novidade todo dia mas justamente o varejo que dá certo é o varejo processual é o varejo que tem processo que tem quem faz como faz quando faz porque que faz então assim se a gente olhar para o varejo a gente está falando tanto de alimentação aqui se a gente olhar para um McDonald's por exemplo o que mais você vai ver ali é processo não estou dizendo que é perfeito tem várias outras críticas mas no que diz respeito a gestão funcionamento operação execução os caras dão aula eles são fontes de inspiração além dessa escola de vendedores digitais a gente está entrando com outro trabalho que é uma plataforma cara essa é fantástica essa galera é muito boa chamada gerentes digitais é o GD são é o único parceiro do Facebook eu preferia que a gente fosse parceiro do Instagram mas é o único parceiro do Facebook no Brasil e esses caras tem uma promessa de gestão de redes sociais de novo ontem nós tivemos a apresentação convite para 13 players do nosso habitat de lojas então tinha franqueado tinha multimarqueiro tinha online tinha gerente de loja que é a galera que a gente reconheceu que dentro são os 13 melhores que fazem tem um mindset mais digital a gente está trazendo para esse projeto a gente vai administrar essas redes sociais a gente vai promover um melhor e maior engajamento dos clientes esses caras só trabalham para as grandes empresas inclusive já que a BAM me permitiu eles nasceram a partir de uma demanda da Magazine Luiza da Magalu que é a que vem ditando movimentos cada vez mais pioneiros e disruptivos no mercado no que diz respeito ao digital o Frederico o sobrinho lá que já assumiu no lugar da dona Luiza ele já diz nós não somos uma rede de lojas que trabalha com o digital nós somos uma empresa digital que tem lojas físicas já virou de ponta cabeça o negócio e a gente vai fazer esse trabalho porque hoje quando eu vi a apresentação quando eu tive acesso aos cases de sucesso deles eu vejo que quem hoje na minha rede faz bem para caramba que eu já fico de boca aberta e bato palma quando comparado ao potencial que existe Vitor em rede social eu vejo que a gente cara na boa não está decolando não a gente ainda está taxiando na pista para decolar ou seja tem um potencial louco as vendas online vem crescendo no mundo inteiro já passaram para dois dígitos em comparação ao total que o varejo tradicional movimenta mesmo em ambientes como a China como os Estados Unidos bem mais à frente do que nós mas é sempre bom e importante dizer o seguinte digital é a tendência é a pendência até como a gente vem defendendo aqui bacana mas querido se daqui a um tempo você conseguir chegar a uma marca maravilhosa heróica de 20 a 30% das suas vendas serem feitas online lembre que ainda tem os 70% que são feitos offline então a experiência de compra loja bem montada loja que atende bem loja que dá uma experiência bacana para o seu cliente ainda durante muito tempo vai ser a maior razão do seu sucesso digital não é finalidade é meio a nossa finalidade é uma só cliente no centro e cada vez mais satisfeito e nos dando a preferência o resto amigo é ferramenta de trabalho que aula Fernando acho que vamos ter que até mudar o nome não vai ser podcast vai ser uma aula acho que foi muito legal as referências até conhecer a experiência de vocês internamente da Marisol entender um pouco dos bastidores o pensamento como essa transformação também precisa acontecer porque isso tudo demanda estratégia demanda um time integrado treinado como você trouxe aqui essas referências então muito obrigado pelo papo queria chamar aqui enfim saber quais são suas redes sociais como o pessoal te encontra no LinkedIn Instagram enfim as redes que você usa para ter contato profissionalmente caso alguém queira enfim estender o papo contigo tirar alguma dúvida que beleza Rodrigo vou até aproveitar então o espaço que você me deu aí o espaço de comercial inclusive a gente está agora no processo de recrutamento para a minha unidade de negócios de varejo que é o de um gerente de operações para varejo a base é São Paulo a minha base é Rio de Janeiro mas o nosso escritório de varejo é em São Paulo eu fiz questão e o presidente o senhor da empresa Juliano Donini ele apoiou desde o início até porque ele também tinha a mesma vontade assim que eu entrei na empresa a gente apartou o varejo de Jaraguá do Sul eu conheci N empresas onde o varejo funcionava junto com a indústria e acaba ali uma coisa contaminando a outra e ali são duas culturas muito diferentes é claro que uma coopera com a outra mas elas tem um way of life um modo desoperante muito diferente então a gente trouxe para São Paulo a base é São Paulo esse gerente de operações é para São Paulo é para estar à frente da rede de franqueza para trabalhar diretamente comigo a gente está com essa vaga em aberto e de um consultor de campo que é um supervisor que eu chamo de regional para atender centro-oeste e norte então já aproveitei para fazer esse espaço publicitário e divulgar a marca isso está anunciado vocês podem fazer contato comigo através do LinkedIn Fernando Lucena é só lá você vai me achar rapidamente no meu Instagram é o lucena underscore FC também me acham facilmente e no Facebook mesma coisa Fernando Lucena também me acham facilmente lá no Facebook vai ser um prazer poder trocar com vocês qualquer coisa se não está me achando manda entra para a página da Insider do Caputino e o povo me acha eu não sou muito ativo às vezes não dá muito tempo uma vez a gente contratou uma consultora para cá para ajudar nossas lojas para ser bom no Instagram você tem que fazer no mínimo 20 postagens por dia e não vale repost tem que ser postagem tem que ser coisa genuína eu falei minha amiga eu nunca vou ser bom no Instagram porque 20 postagens eu não tenho tempo de jeito nenhum não consigo não não tenho nem paciência te confesso então entrega para quem é bom aí o pessoal faz para mim muitas vezes até minhas filhas me ajudam nessa coisa tá mas me encontra lá vai ser um prazer a gente conversar cara super e que prazer bater esse novo papo com você Fernando a cada vez que a gente se encontra a gente realmente aprende mais a gente se aprofunda mais é mais gostoso te ouvir e já fica o convite aqui para você voltar mais uma, duas, três vezes tanto aqui no Caputino com o Insider como no Insidercast como em outras oportunidades obrigada por nos receber sempre tão bem de braços abertos e por nos ensinar tanto e eu queria chamar agora para o nosso encerramento aqui para a gente dar tchau para todo mundo queria chamar primeiro o Rô e depois o Vitão meninos obrigada por esse primeiro episódio primeiro deixa eu ver o rapaz estiloso das boinas hoje ele está sem boina hoje ele está só com o óculos branco para quem não está nos vendo está nos ouvindo ele está de óculos branco camisa listada uma belíssima prateleira iluminada atrás dele cinco filhos o grande pai do Caputino com o Insider Vitão adentre a nossa área para depois chamar ele o filhinho da mamãe coisa rica de titia o Rô sejam bem-vindos e obrigada mais uma vez e sempre meninos muito bom hein eu vou falar que aqui nos bastidores eu fiquei com ciúme da apresentação do Fábio aí eu falei pô só para ele e aí ela arrasou agora ficou muito boa gostei gostei já vamos deixar essa como padrão gente obrigado para o pessoal do Insidercast fazendo esse trabalho incrível obrigado para o Fernando também tipo ter você aqui foi sensacional assim é um assunto que a gente está sempre discutindo lá na agência super atual todos os clientes estão indo é engraçado que mesmo quem não era desse ramo que era mais bens de consumo está entrando para o e-commerce está tentando ver como que se encaixa nisso então acho que foi super rico e eu deixo aí para todo mundo ficar olhando que nem Marisol e Fernando estão olhando para os sinais em volta você vê como que estão quanta coisa eles estão fazendo quantas coisas eles estão se mexendo porque uma coisa a gente tem certeza da mudança a mudança vai acontecer cada vez mais rápido então a gente tem que ser ágil para pegar isso e aproveitar isso ao nosso favor tá então obrigado continuo com a gente aqui nos próximos programas e vou passar aqui para o meu amigo mais corintiano do mundo Rodrigo Martínez valeu vai coríntia também adorei participar aqui me estreia hoje no no Insidercast não sou tão experiente quanto os outros convidados aqui que já chegaram colocando o pé na mesa enfim já conhecem todo o funcionamento da casa mas adorei participar aprendi muito com o Fernando também foi animal trocar essa ideia pegar a referência aqui de todo mundo que participou nesse episódio muito obrigado e até a próxima galera valeu gente agora é minha vez de se despedir aqui muito obrigado meninos da Caputino por ter participado com a gente Fernando muito obrigado também eu acho que realmente esse episódio ele ficou em resumo como mudança e adaptação os períodos são novos os desafios são novos mas algumas coisas vão se manter como o Fernando disse na fala dele o digital ele é importante sim só que a loja física ela ainda se faz muito presente até porque o hábito de consumo é algo muito arreigado na sociedade então a gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos e potencializar as vendas muito obrigado Fernando e Fábio é com você obrigado Clay obrigado Fernando poxa obrigado obrigado meninos caputinos poxa foi uma honra estar aqui com vocês olha eu notei uma frase aqui do Fernando que acho que resume muito o papo que a gente teve hoje digital não é finalidade é meio assim com essa frase ele fala o quanto é importante o quanto a gente principalmente agora no pós-pandemia aquela vontade de uma loja vivenciar uma experiência nossa que saudade ir para um restaurante tranquilo tudo isso é físico o digital é meio obrigado Fernando e obrigado Bra Rodrigues obrigada queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está acompanhando a nossa estreia aqui a todos os insiders e agora caputiners por que não a gente vai lançar uma nova categoria aqui de família caputiners sejam bem-vindos a esse que foi o primeiro episódio espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós aqui e realmente está com saudade de fazer uma compra no presencial né minha filha está com saudade dar um abraço nas pessoas né minha filha mas é isso o digital veio para como um caminho novo né para a gente se adaptar a todas essas coisas novas a esse novo mundo a esse novo normal como disse o o Fernando aqui que a gente tanto ouve de tantas maneiras mas que a gente precisa realmente se adaptar cada vez mais então eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de encontrar o Fernando de novo pela gentileza dele de aceitar o nosso convite agradecer a esses dois novos meninos aqui Fernando o nosso convidado mas o Rui e o Vitão muito obrigada meninos e os nossos meninos insiders Cleiton Luce e Fábio Oliveira obrigada a todo mundo se vocês tiverem uma sugestão dúvida crítica é só acompanhar a gente nas redes sociais para quem está vendo está aqui embaixo mas eu vou cantar aqui para vocês que estão nos ouvindo que é arroba caputinodigital no Instagram e no no LinkedIn ó deu até branco aqui e arroba insidercast no LinkedIn no Instagram e se vocês quiserem também mandar um e-mail para a gente manda lá no contato arroba insidercom.com e não esqueçam de visitar o site da Caputino vamos descobrir junto what's next e o que que vem por aí nesses próximos Caputinos com o insidercast bora nessa obrigada gente a gente se encontra num próximo episódio Tchau